Música É, tem que ser agora Bem melhor parar agora sim Do que fazer uma maior Só Você me faz sentir Mas O tempo acerta tudo Perceber o que nos faz melhor É muito mais profundo Só Você me faz sentir Briga de amor De repente A chuva de verão Lá vou E peça a dor dos corações Beba o frango em seu amor Vem embora se quiser É, tem que ser agora Bem melhor parar agora sim Do que fazer uma maior Só Você me faz sentir Mas O tempo acerta tudo Perceber o que nos faz melhor É muito mais profundo O que é mais profundo E o que é mais profundo Dessa luz dos corações, Bebo-vendo-se a dor, Bebo-vendo-se a dor, Bebo-vendo-se a dor, Se quiser. Legenda por Sônia Ruberti